Oi, oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouco sobre a religião da Umbanda. A Umbanda é uma religião monoteísta e afro-brasileira, criada em 1908. Ela baseia-se em três conceitos fundamentais, luz, caridade e amor. Ela é uma religião surgida em São Gonçalo, no subúrbio do Rio de Janeiro, quando, em 1908, Zélio Fernandino de Moraes teria tido uma paralisia inexplicada e começado a imitar um velho. Depois de ter sido levado a um médico, sua família o levou a um centro espírita, onde ele incorporou um espírito chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas, que deu instruções do que deveria ser feito, dando início à prática da Umbanda. A Umbanda é uma religião sincrética que acredita em um único deus, o Lurum, mantém a crença nos orixás, na imortalidade da alma, na reencarnação e no karma. Ela mistura elementos do candomblé, do espiritismo, do catolicismo e do cardicismo. Muitos terreiros nasceram após a criação da Umbanda. Porém, devido à repressão às religiões africanas e afro-brasileiras, entre os anos de 1920 e 1930, houve a união de várias casas e terreiros. Era comum que os praticantes de Umbanda se denominassem espíritas para evitar a perseguição e o preconceito contra essas religiões afro-brasileiras. Durante a ditadura militar, que foi de 64 a 85, as perseguições diminuem e a religião ganha um destaque na mídia, servindo como um instrumento de legitimação para o projeto nacionalista que eles queriam propor na ditadura. Por fim, durante a década de 80, com a ascensão das igrejas neopentecostais, as religiões e matriz africana voltam a ser alvo de ataque, sendo em muitas delas demonizadas. Em 2007, é criado o Dia Nacional do Combate ao Preconceito Religioso, que ficou marcado no dia 21 de janeiro, de acordo com a Lei nº 11.635. Segundo o censo de 2010, o número de Umbandistas no Brasil chega a 432 mil. Porém, segundo a representante da Congregação Espírita Umbandista do Brasil, Fátima Damas, o número é muito maior, pois muitos não admitem ser Umbandistas por medo e por vergonha. Assim, outras religiões e matriz africana, assim como outras religiões e matriz africana, a Umbanda enfrenta um cenário de intolerância religiosa e de muito preconceito. Foram 152 casos registrados em 2018 de ataques a terreiros de Umbanda e a membros dessa religião, 5,5% a mais do que em 2017. Em compensação, houve uma queda nas denúncias de 9,9% por discriminação religiosa contra religiões que não são de matriz africana. Ou seja, enquanto o preconceito e a discriminação aumentam com as religiões de matriz africana, ele cai com as religiões que não são de matriz africana. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre a história dos orixás no Brasil. Na África, originalmente, existem cerca de 200 orixás, mas o chegar do Brasil, tanto por causa da forte repressão e apagamento que a Umbanda sempre sofreu, quanto pelo fato de aqui não ter várias ervas e raízes que são muito fundamentais para os ritos, aqui são cultuados apenas 16, que são esses que estão aparecendo para vocês. Não tem como eu me ater a cada um deles, mas é muito importante que vocês percebam que tem muitas características próprias e únicas em cada um deles. Além dos orixás, também existem os guias e os protetores da Umbanda. Os que mais se manifestam, que mais aparecem durante as giras, são os caboclos e os pretos velhos. Bom, depois de falar um pouco sobre as entidades, vou falar um pouco sobre as pessoas que constituem o terreiro e as giras. Os principais são Babalorixá e Alorixá. Ambos têm a mesma função, porém o nome é diferente, porque Babalorixá é usado apenas por masculino e Alorixá por feminino. Eles são os pais e mães de santo. Além deles, tem o pai pequeno e a mãe pequena, os médios de trabalho, os médios de desenvolvimento, os cambonos e os corimbeiros. Apesar de existir uma certa hierarquia dentro do terreiro, nenhum é mais ou menos importante. Todos eles são extremamente fundamentais para que a gira aconteça. Essas são algumas das cerimônias e das práticas. Existem muitas outras que eu não pude trazer para vocês, porque são muitas mesmo. E variam muito de terreiro para terreiro também, mas o que eu queria falar um pouco é sobre as oferendas, que elas são muito mistificadas como ruins, mas na verdade elas são apenas presentes para as entidades. São constituídas de flores, de frutos, do que mais for do agrado da entidade. São muito diferentes de acordo com cada uma. Mas todas elas são carregadas de boas energias, de muito amor e de muito carinho. Por fim, quero falar um pouco sobre a música na Umbanda. A música é de extrema importância. Tanto o som do atabaque, quanto as danças, quanto outros sons, os pontos cantados, por exemplo, são de suma importância para que as entidades cheguem ao cerreiro. Como vocês podem ver na imagem, as pessoas estão tocando um instrumento de madeira. Esse é o atabaque. Além dele, elas também estão usando um colar. É o chamado guia. O guia geralmente é feito pela própria pessoa e o número de conta, o cor, varia de acordo com a casa ou o orixá. Mas eles são usados geralmente com proteção. Pode ser dentro ou fora do terreiro. Por fim, esses são os mandamentos e as leis da Umbanda. São basicamente onde a Umbanda se baseia. Com isso a gente pode ver e ter certeza que a Umbanda não é algo ruim, não é algo maligno. É uma religião cheia de respeito e amor, que deve ser muito respeitada, assim como todas as outras. Tchau.